Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos de O Clone, muitos acontecimentos bombásticos ocorrerão. Isso porque Lucas e Léo discutirão mais uma vez, por causa, é claro, de Jade. Isso porque Lucas descobrirá que Jade está na casa de Léo. O rapaz, é claro, ficará revoltado com uma revelação e até mesmo gritará com seu irmão. Léo, é claro, também ficará furioso e não irá querer ficar por baixo. Com isso, os dois discutirão mais um pouco. Lucas, no entanto, dirá que Léo não tem o direito de se apropriar de sua vida e até mesmo roubar Jade dele. Léo, é claro, ficará furioso ao ouvir isso. Não querendo abaixar a cabeça, Léo apontará o dedo na cara de Lucas e dirá que ele é um grandissíssimo fracassado e também um grande covarde. Nesse momento, Lucas perderá todas as estribeiras e não gostará da cara de deboche de Léo, muito menos de seus comentários maldosos. Com isso, ele partirá para cima de seu clone. Mas quem intervirá em toda a cena será Dalva, que se colocará na frente de Léo. A mulher, muito nervosa com a briga entre os dois, dirá para Lucas que se ele, por acaso, quer bater em Léo, terá que passar por cima dela. Lucas, é claro, ficará indignado com a atitude de Dalva e perguntará para a mulher se ela realmente ficará defendendo Léo, já que ele quem começou absolutamente tudo. Dalva, é claro, enfrentará Lucas e dirá que não foi Léo quem começou nada, pois o garoto estava quieto. A mulher, a esta altura, ainda não sabe que Léo estava provocando Lucas acerca da presença de Jade em sua casa. A mulher, assim, defenderá o rapaz com unhas e dentes. Mas Lucas não deixará barato e contará para Dalva o que Léo anda aprontando. A mulher, então, se virará para Léo e perguntará para ele se isto é sério, se ele realmente está fazendo isso. Léo, então, com a maior cara de pau do mundo, admitirá. E Dalva, então, tomará uma atitude surpreendente. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela O Clone, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, ative o sininho para não perder absolutamente nada e compartilhe o vídeo com algum amigo seu que esteja assistindo. A propósito, me conta aqui embaixo nos comentários de que cidade e estado você tem acompanhado. Além disso, me diz de 0 a 10 qual nota você daria para O Clone? Além disso, qual novela você gostaria de ver após esta? Não vale a pena ver de novo. Me conta aqui embaixo o que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Depois de descobrir a verdade, então, Dona Dalva ficará furiosa com Léo e ela ainda assim continuará o defendendo de Lucas. Isso porque Lucas tentará agredir Léo e Dalva se colocará mais uma vez na frente, passando a mão na cabeça do clone. Quem também estará presente e repreenderá o comportamento de Léo será Ivete. Ela dirá que a atitude de Léo não é boa para ninguém. O rapaz, porém, dirá com todas as letras para quem quiser ouvir que Jade está realmente em sua casa. Todos, é claro, ficarão chocados, pois até o presente momento era apenas uma acusação de Lucas. Lucas, então, continuará furioso. Ele voltará, então, para sua casa e ficará triste com a situação depois de acabar a sua briga com Léo. Se sentindo abandonado por todos, inclusive por Dalva, o homem refletirá sobre a sua vida. Mas também sobre seu passado com Jade. Acontece que Lucas terá que voltar ao tribunal, pois ele terá que depor no julgamento. O juiz, então, colocará Lucas contra a parede para descobrir como o rapaz se sente com a presença de Léo em sua vida. Lucas, é claro, não esconderá absolutamente nada e explicará sua situação. Ele até mesmo dirá que sente que perdeu a sua própria identidade e que perderá totalmente caso seu pai registre o clone como filho dele. Todos se compadecerão com a situação do rapaz, afinal, não lhes terá nada fácil. Acontece que não será apenas Lucas que irá depor. Léo também irá falar com o juiz. Durante a conversa, o rapaz até mesmo declarará ao juiz que não deseja que o nome de deusa seja retirado de sua certidão, já que ela é sua mãe, e que caso isso a condessa, ele se tornará filho e irmão realmente de Lucas, mas que não quer abandonar deusa, a mulher que o criou e que sempre deu amor. Ao ouvir isso, deusa cairá no choro. A mulher ficará extremamente feliz com isso. Mas não será apenas deusa. Isso porque Lucas também. Afinal, ele não quer de forma alguma que Léo passe a ser seu irmão perante a lei. Mas acontece que logo após o julgamento, uma grande surpresa ainda ocorrerá. Pois Lucas tomará uma atitude importante ao procurar Jade. Neste meio tempo, Jade estará triste, pois estará se lembrando de todo o seu passado. A mocinha até mesmo aconselhará a jovem diante de tanta tristeza. Jade então explicará à senhora mocinha toda a sua história, dizendo que tentou viver bem com o seu marido, mas que apareceu Léo, e que quando o jovem apareceu, parecia que Lucas teria voltado a existir em sua vida. Mas diante dos conselhos de mocinha, Jade entenderá que o tempo mudou, e que assim ela não pode viver um romance com Léo. A apreensiva, a jovem abraçará a mocinha e perguntará à senhora o que ela deve fazer. Mas antes que ela possa obter uma resposta, a campainha tocará e será ninguém mais e ninguém menos do que Lucas. Ele então perguntará à mocinha sobre Jade, e os dois voltarão a ficar cara a cara. Neste meio tempo, quem também não estará nada bem, será Mel. Isso porque a jovem sairá mais uma vez para alguma festa. Acontece que finalmente ela cairá em si, e até mesmo confessará para a Regininha, com lágrimas em seus olhos, que já não sente mais prazer algum usando as substâncias ilícitas. A mocinha ainda perguntará a Regininha se ela também não sente. Sendo sincera, a amiga de Mel confessará que também não sente prazer nenhum em usar os tóxicos. Mel então confessará que não consegue parar, por mais que pense nisso. A filha de Maís então questionará o motivo delas não conseguirem parar, já que desejam tanto. As duas então se entreolharão, mas antes mesmo que consigam obter uma resposta ou pensar melhor no assunto, neste momento Nando aparecerá, oferecendo mais drogas para as duas mulheres. Elas então se entreolharão e mostrarão mesmo que estão inertes neste grande vício. E assim, mesmo não querendo, aceitarão. Depois então de usarem as coisas ilícitas, Mel e seus amigos ficarão transtornados e voltarão para sua residência. Acontece que mais uma vez ocorrerá uma grande briga em sua família. Isso porque Dalva ficará revoltada quando ver Mel e seus amigos bagunçando toda a casa. Dalva então os colocará para correr, mas acontece que Mel e os outros viciados irão para o seu quarto. Dalva, é claro, sairá correndo atrás deles, para que possa expulsá-los de casa. Mas quem estará ouvindo toda a confusão será Maísa, que sozinha em seu quarto ouvirá absolutamente tudo. Ela até mesmo ouvirá quando Mel discute com Dalva. Mas enquanto as duas batem boca, Maísa estará aos prantos com a sua situação lamentável e a sua situação terrível com sua filha. Mas ela logo terá uma grande surpresa, afinal receberá uma ligação de ninguém menos e ninguém mais do que Said. O homem então, para a completa surpresa de Maísa, a convidará para sair. Maísa, ainda chorando, tentará disfarçar o seu desespero e o que está acontecendo em sua casa. Com isso, ela aceitará a proposta do empresário, Mas logo ela pedirá para que os dois se encontrem no bar onde sempre se encontraram. Said, então, prontamente a aceitará. Maísa, então, desligará o telefone e começará a se arrumar para sair. A mulher, no entanto, continuará chorando quando houve mais discussões entre Mel e Dalva. Mas as coisas ficarão piores ainda, pois enquanto Maísa está saindo, Mel a encontrará e assim a acabará discutindo mais uma vez com sua mãe. Isso porque a mulher dirá que tudo o que está acontecendo com ela é culpa de Maísa. Maísa, no entanto, perderá a calma e dirá que já não se importa mais com Mel. Mel, porém, dirá que Maísa nunca se importou com ela, que sempre quis acabar com sua vida, mas que ela só está casada com Lucas graças a ela. Maísa, então, perderá a paciência e dirá para Mel que ela pode fazer o que bem entender de sua vida. Mel, é claro, gritará de volta dizendo que fará mesmo e que irá usar os tóxicos ilícitos até falecer. Maísa, então, dirá que não se importa e que ela pode fazer o que quiser. Maísa, então, sairá da casa e irá até o seu carro. Mel, é claro, irá logo atrás, gritando e batendo os pés contra sua mãe. Maísa, então, entrará no carro e Mel se aproximará, baterá no vidro e ficará gritando que tudo é culpa de sua mãe e que ela não a verá mais quando voltar, afinal, ela já terá falecido de tanto usar os tóxicos. Maísa, no entanto, não responderá mais Mel e, assim, acelerará com o carro. Mel, por sua vez, ficará aos prantos e voltará para sua casa para continuar fazendo algazarra. Maísa, no entanto, até chegar ao local do tal encontro marcado com Said e estará aos prantos. Mas a mulher surpreenderá a todos. Isso porque ela não irá ao encontro mais de Said, mas sim, ela tentará encontrar Xande. Ela irá até o bar de Dona Jura, que ao colocar os olhos na mãe de Mel, já ficará furiosa com a presença da Dondoca. Enquanto isso, as coisas também não estarão nada fáceis para Clarice. Isso porque a mulher ficará indignada com a sua nova função. Ela até mesmo reclamará para sua amiga Carol. Carol, no entanto, tentará aconselhar Clarice em relação a tudo o que está acontecendo na vida de sua amiga. Mas, principalmente, acerca de Alicinha. Clarice, no entanto, estará de saco cheio de sua rival. E garantirá a Carol que vai mostrar quem é Alicinha de verdade a Roger. Ela ainda confessará a Carol que tem um documento que prova tudo o que Alicinha fez contra ela. Após sair de seu trabalho, então, Clarice se encontrará com Roger e os dois discutirão sobre Alicinha. Roger estará disposto a cessar a confusão e, então, pedirá para que Clarice lhe mostre o que tem contra Alicinha. Mas, neste momento, antes que ela possa mostrar absolutamente tudo, a mulher será interrompida. Isso porque quem chegará à sua casa será ninguém menos e ninguém mais do que Escobar. E o homem estará com um buquê de flores e vinho. Acontece que, ao pegar Clarice e Roger juntos, Escobar ficará desolado e, assim, ele irá embora totalmente cabisbaixo. Com lágrimas nos olhos, o homem até mesmo jogará o buquê de flores fora. E Clarice terá que se explicar para seu novo namorado. Mas, e aí, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela O Clone? Com quem vocês gostariam que Clarice ficasse? Escobar ou Roger? Qual dos dois você prefere? Além disso, acho que Maísa conseguirá convencer Xande a voltar com Mel. Sim ou não? Me conta aqui embaixo o que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua novela.